Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró Maria Anderson aqui com vocês, né? Vamos começar já com aquelas orientações bacanas. Deixa aquele like aqui pra gente, se inscreve no canal da Seduc, deixa aquele comentário e compartilha aí o vídeo da gente pra que os coleguinhas de vocês, tá? E o maior número de pessoas consigam ter acesso a essas informações, tá? Não deixa de compartilhar o vídeo, de curtir, comentar aí, principalmente se inscrever aí no canal da Seduc, tá bom? Hoje, né? Mais uma aula de linguagens com vocês, nossa aula de número 138. E vamos aí continuar, né? Com a nossa temática da semana, mundo dos vertebrados. Mas o Pró tem alguma coisa de diferente aí nesses animais agora? Tá tudo tão colorido, umas cores assim diferentes. Pois é. Hoje a nossa aula vai ser voltada aí para um artista em específico, né? Hoje, dia 21 do mês 7 de 2021, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, não é isso? Bom, Pró Maria aqui com vocês, terceiro ano, né? Vem com a gente que a gente vai começar e vai explicar o porquê desse desenho tão bacana aí no nosso primeiro slide, tá? Bom, olha só essa imagem, que bacana. Um gatinho, né? E um outro animal aqui que é o quê? Um cachorrinho. Tudo muito colorido, tudo muito estampado, não é isso? Vamos continuar. Olha, e esse outro animal aqui é o quê? Um peixe. Na verdade, são dois, né? Também muito colorido, super bem desenhado, bem pintadinho. Dois cachorros, né? Aqui agora, olha, um amarelinho, um marronzinho, tudo bonitinho, florzinha. Bem colorido também. E aí, já conseguiram descobrir de quem é esse desenho, de quem são essas telas aí, de quem são essas obras de arte, e aí? E agora, olha, que animal é esse? Um porquinho. Olha o porquinho como é assim, Anderson. Um porquinho, né? Vamos seguir. E esse? Um urso, né? Um urso. Do lado, um cachorrinho aqui, levando uma flor, e do outro lado, o quê? Uma vaca, um boi, um touro. Um touro, eu acho que é um touro, né? Porque aqui é um chifre. Um touro. Pois é. Todos muito coloridos. Já conseguiram descobrir de quem são essas obras de arte? Já viu alguma delas por aí? Alguma delas te lembra alguma coisa que você já tenha visto também? Ainda não descobriu? Hum... E quem é que conseguiu descobrir? Se você conseguiu descobrir, você vai escrever aonde? Aqui embaixo, não é isso? Coloca aí que eu quero saber quem descobriu. Coloca lá no chat ao vivo que eu quero saber. Bom, quem fez todas essas obras de arte aí foi Romero Brito, tá? Romero Brito, esse rapaz, esse senhor, que agora já é um senhor, né? Ele nasceu no seio de uma família simples aonde? Em Recife, Pernambuco. O que quer dizer que Romero Brito, ele é o quê? Nordestino, assim como a gente, não é isso? Bom, no dia 6 de outubro de 1963. O que a Prota tá fazendo aqui agora? Fazendo o quê? A leitura da biografia de Romero Brito. A gente já estudou biografia aqui, não já, gente? Pois é. Desde a infância, Romero Brito manifestou o quê? Tendências artísticas e muita criatividade. Que é uma coisa que a Prota também fala muito com vocês. Vamos lá, gente. Vamos exercitar essa criatividade. E era justamente isso que Romero Brito, ele fazia e faz aí até hoje, tá? Exercita bastante a sua criatividade. Ô, gente, aqui tem um sede que começou, o teclado com defeito, né? Comeu cedo, começou aqui. Começou a fazer direito, tá? Na Universidade Católica de Pernambuco. Mas abandonou o curso e foi pra onde? Para os Estados Unidos. País, né? Em que se radicou e onde, né? Desenvolveu uma carreira artística sólida. Como assim sólida? Firme, ele até hoje, né? Até a atualidade, até os dias de hoje, ele é reconhecido aí como um grande artista, certo? Ele fez direito, no entanto, né? Ele é um artista plástico aí, né? Ele pinta telas maravilhosas, faz esculturas aí também muito bonitas. Se casou com a estadunidense. O que é a pessoa estadunidense? É a pessoa que nasceu aonde? Nos Estados Unidos da América. Se casou com a estadunidense Cherry Ann Brito. E tiveram um filho chamado Brendan Brito, né? Então, ele é casado, tem filho. Essas imagens que aparecem aqui por trás dele são o quê? São as telas dele, né? Bom, Romero Brito se tornou um dos pintores mais premiados, né? E é um dos artistas brasileiros mais prestigiados no exterior atualmente. Então, ele tem um grande prestígio no exterior por conta dessas telas tão coloridas e tão inovadoras. Bom, chamado também de artista pop brasileiro, a gente vai ver aqui o que é essa arte pop. Romero, né? É muito conceituado nos Estados Unidos, que é lá onde ele mora. E teve o quê? Quadros adquiridos por muitas celebridades norte-americanas. Como o quê? Madonna, Michael Jackson e Arnold Schwarzenegger. Meu inglês aqui, Anderson Batendo, mais uma vez bonito, você viu? Michael Jackson. É meu inglês assim, uma coisa maravilhosa. Bom, então vamos lá. Esse aqui, né? Percebam que sempre atrás dele, né? Nessas imagens que a Pró tá trazendo aí até agora, tem o quê? Uma obra feita por ele. Além disso, Brito também produziu telas para o príncipe William. Olha só, pra realeza. Kate Middleton, Pelé, né? Roberto Marinho, que foi o fundador da Rede Globo, hoje não está mais entre nós, ele não está mais vivo, tá, gente? E para Dilma Rousseff, também fez uma obra de arte pro atual presidente, não é isso? Vamos lá. Presente em inúmeras galerias e cidades do mundo, as obras plásticas, né? De Romero Brito, são influenciadas pelo movimento cubista, né? E pela pop art. Então, se a gente olhar aí, o que é o cubismo, né? Essas formas geométricas aí, tá? Nas imagens. Então, a gente perceber, ele sempre tem o quê? Linhas retas, círculos, né? Quadrados, retângulos, triângulos, estão sempre o quê? Presentes nas telas de Romero Brito. Então, se a gente olhar isso daqui, ó. Ó, olha aqui os formatos, né? De coisas que, ó, vão se assemelhar a triângulos, lixas, bolas. Então, vamos seguindo aqui. Aqui, né? É uma tela cubista que a Pró trouxe para vocês conseguirem comparar aí uma coisa com a outra. E do cubismo, né? Que a Pró acabou de falar o que era o cubismo. Percebimos a deformação que é da anatomia humana ou animal, né? Bom, a gente viu, né? Que os animais que aparecem aí nas telas de Romero Brito, eles não são uma reprodução exata. É uma licença artística, ele desenha esses animais, né? Mas assim que a gente olha, a gente percebe de que animal é que se trata. Então, o cubismo é isso. Ele traz isso do cubismo, né? Essa deformação da anatomia, que é a representação exata aí do corpo humano ou do animal. Bom, da arte pop, né? Já que chamam ele tanto aí de artista pop, o que é que ele traz, né? Da arte pop, vimos que as suas peças se aproximam da linguagem publicitária. Tanto que as peças de Romero Brito, elas são vendidas facilmente. E hoje, né? Algumas pessoas ainda questionam, olha, será que de fato ele é esse artista tão completo e tal? Porque assim, a tela dele é reproduzida, não é isso? Em várias coisas. Então, olha, vai ter uma toalha de banho com a estampa de Romero Brito. Então, vai ter um quebra-cabeça com a estampa de Romero Brito. Uma camisa, uma escultura. E hoje, né? Dentro do ateliê de Romero Brito, várias pessoas trabalham para ele. Então, ele é a mente pensante. Ele é a pessoa que pensa a arte e ele tem outras pessoas para executar. Ou para mais isso não é errado? Não, sabe por quê? E vocês nem imaginam. Vários artistas, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, vários artistas também tinham seus aprendizes, né? Que eram pessoas que trabalhavam para eles, mas, na verdade, a obra, o toque final, o desenrolar da coisa era feita por aquele artista, tá? Bom, com cores fortes e mensagens, né? Que podem ser captadas pelo observador de maneira imediata. A Pró trouxe aí uma imagem de pop art, tá? Que é muito conhecida, de Mary Morrow. E aí, essa imagem, na verdade, ela já foi reproduzida várias vezes, em várias circunstâncias. E Romero Brito, na verdade, ele se apropia desse jogo de cores tão fortes, né? Para chamar atenção aí dentro das suas produções. Bom, suas pinturas, né? Contam com cores vibrantes, como a Pró falou, e traços bem demarcados, que são essas linhas pretas que ele faz questão de fazer esse contorno, né? Esses traços bem demarcados, remetendo aos vitrais. Para quem não sabe o que é vitral, vitral são aqueles vidros, né? Que ficavam antigamente em algumas igrejas, tem algumas casas também que ainda tem esses vitrais. Que eram junção de vidros coloridos, né? E aí tinha essa ligação entre um vidro e outro, que era essa linha preta. Isso faz com que os quadros estejam multifacetados através do desenho, mas também o que é da pintura. Ele tem várias visões ali. Então, se a gente perceber, existem várias coisas acontecendo dentro de um mesmo quadro, certo? Bom, Brito abusa das formas geométricas para preencher a tela e não utiliza técnicas de profundidade. Como assim, Pró, técnicas de profundidade, certo? Quando a gente está assistindo uma animação, principalmente se a animação for em 3D, a gente consegue perceber a profundidade do rosto das pessoas, que elas estão se aproximando, estão se distanciando. Como era o Brito, não tem. São desenhos chapados, ó, pintados, sem sombra, tá? E não dá essa impressão de 3D, tá? É como se fosse um mangá, digamos assim, tá? O mangá vai ser diferente de uma animação, não é isso? Seria um jogo aí, né, de videogame bem antigo, fazendo uma comparação aí a grosso modo, que já é diferente dos jogos de hoje, que você olha e faz, opa, não é uma pessoa? É um gráfico de um jogo? Então, é exatamente isso aí as obras de Romero Brito. A priori parece muito simples, né? Mas, caiu aí no gosto popular, caiu aí no gosto das pessoas e faz muito sucesso. Outra característica importante, né, é que seus personagens, mesmo os animais, estão sempre sorrindo, felizes, né? O próprio artista justifica essa escolha, afirmando que deseja transmitir alegria por meio de seus trabalhos. Então, olha, essa alegria que ele passa também através das cores, ele passa o quê? No próprio desenho que está sempre o quê? Sorrindo, sempre feliz. Bom, e aí a gente falou sobre essa ideia de alegria, né, que as cores passam sobre esse desenho de Romero Brito. Mas, obviamente, que para ele chegar a esse resultado, ele precisou fazer o quê? Um estudo das cores. A gente vai fazer aqui uma retomada, certo? Hoje vamos relembrar sobre as cores que dão origem a todas as outras no mundo. Que são quem? As cores primárias. O vermelho, o amarelo e o azul. Então, o vermelho, né, aqui no meio, o amarelo e o azul. Essas são as cores primárias. E elas são chamadas de cores primárias justamente porque elas dão o quê? Origem ao quê? A todas as outras. Essas cores primárias também são chamadas de cores puras. Por quê? Porque, né, não podem ser feitas através de misturas de outras cores. Então, não tem como eu misturar algumas cores e produzir o vermelho. Não tem como eu misturar e produzir o azul. Não tem como eu misturar e produzir o amarelo. Então, por isso que são cores primárias e também chamadas aí de cores puras. Bom, quando misturamos duas cores primárias, produzimos outras cores, né? Elas são chamadas aqui de cores secundárias. E aí aqui, misturando o amarelo com o vermelho, vamos ter o quê? O laranja. O azul com o amarelo, vamos ter o quê? O verde. O vermelho com o azul, vamos ter aqui o roxo. Então, a gente está produzindo o quê aqui? Cores o quê? Secundárias. Não é isso? Bom, e agora vamos falar sobre tons, né? Sobre cores aí. Cores neutras. Você já ouviu falar? Ah, não, é uma cor neutra. É um nude. Você já ouviu falar sobre nude, Anderson? Nunca ouviu falar sobre nude? Ah, sim. Pois é, mas você... Ah, nude. Pois é. Nude são as cores que possuem o quê? Pouca reflexão da luz. Ou seja, elas não têm lá muito brilho. E vai o quê? De tons de cinza e de marrom. Então, a gente tem esmalte nude, uma camisa nude, que é o quê? Beige, tá? Que são de tons de cinza, marrom. E aí é para colocar uma paleta aí para vocês, né? De cores neutras, né? Que são essas cores de tons de cinza e marrom. Neutras, nude, tudo isso aí. Bom, cores quentes, né? São as cores que podem transmitir o quê? Uma sensação de calor. Amarelo, laranja, vermelho. E cores que se assemelham a isso aí. Por quê? Porque te lembram o quê? O calor. Quando a gente vê isso aí, eu já penso no sol do verão. Não é isso? E assim como a gente tem aqui. A gente teve as cores neutras, não é isso? Que são os tons de cinza e de marrom neutras. Quer dizer, que aqui o nude está aqui dentro. A gente também tem o quê? As cores quentes e vamos ter, obviamente, as cores frias. Que são o quê? São as cores que transmitem a sensação de quê? De frio. Azul, verde e violeta. E tons aí, né? A verdade é a gente olhar aqui esse círculo cromático. E cores, né? Derivadas dessa daí. E aí, uma reflexão aqui para vocês. Nas obras de arte lá de Romero Brito, ele usa mais cores neutras, cores quentes, cores frias. Lembra que teve uma aula aqui que a Pró falou sobre branco e sobre preto? O branco era a ausência ou a mistura de todas as cores? Ela passou uma atividade. E aí? Cadê a resposta? E o preto era a ausência de cores ou a mistura de todas as cores? E aí? Bom, vamos seguindo aqui, né? Vamos produzir? Eis que chegou a nossa hora. Vamos produzir sim. A Pró vai fazer a mágica acontecer. Vamos para a mesa agora, para a gente fazer aquela aula prática, né? E vamos produzir aí um desenho inspirado em quem? Em Romero Brito. Vamos lá. Voltamos, amores, com a nossa mesa aqui de aula prática, onde vocês não me veem mais, só veem em minha mão. Sou eu, Pró Maria. Tá? Anderson está aí se amostrando. Mas é só por enquanto, viu, Anderson? Bom, para a nossa atividade de hoje, né? O que é que vamos utilizar? Já vou até arrumar aqui direitinho. Papel ofício, né? Você pode usar papel ofício, sobra de cartolina. Se você tiver uma pele em casa, você pode utilizar também papelão, a tampa da caixa de sapato. Tinta guache, a Pró trouxe aqui, né? Lembra que a Pró, inclusive, explicou para vocês, olha e falou, que aqui na tampa da caixa, olha só, vinham o quê, ó? As cores e as misturas que vocês poderiam fazer. E aí, a luz acaba... Aí, pronto, tá vendo? E aí, nas caixinhas, né? Geralmente, costumam vir isso aqui. A Pró pegou ali papel toalha, tá vendo? Que é para poder secar o pincel que ela vai utilizar. Tá? Mas, Pró não tem tinta. O que é que eu posso utilizar? Lápis de cor, que a Pró trouxe também lápis de cor, tá? E, né? Você pode utilizar hidrocor, piloto como esse aqui. E pode usar também hidrocor, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Uma obra aí, inspirada em Romero Brito. Ela deixou duas folhas de papel ofício aqui, que é bem mais fácil, né? A Pró vai desenhar um cachorrinho, tá? Porque é um desenho que ela sabe fazer desde criança. Bom... Eu também sei fazer uma casa. É, eu sei fazer uma casa também desde criança. Aprenda, viu? E tem uma historinha por trás desse negocinho aqui. A gente sabe o quê? Que os traços de Romero Brito, eles são bem escuros, né? Isso aqui ficou bem escuro? Não, a gente já pega outro lá para poder o quê? Escurecer, ó. Tá vendo, Anderson? Ele já está tomando a forma de um cachorro. Um cachorro. Aqui, ó. Vamos ver o próximo, se a Tito está um pouquinho melhor. A língua do cachorrinho. Porque ele está feliz, viu, Anderson? Só que na obra de Romero Brito... Vou fazer dela menina. Porque com a menina fica legal, não fica? Vou botar um laço aqui, ó. Pronto, tem um laço de fita aqui. Lá nas obras de Romero Brito... Agora tem um pote aqui de piloto, ela vai pegar outro. O fundo da tela tem sempre o quê? Formas geométricas, não é isso? Então a gente vai fazer o quê? Formas geométricas aqui também, ó. Fazer bem parecido com a deles, que a dele é sempre uns triângulos, assim, né? Porque lembra o vitral lá da igreja. Que era utilizado muito em igrejas. Não só em igrejas, né? Mas muito em igrejas. E aqui a gente pode ainda, vou... Vamos tentar exemplificar aqui como é que vai ser. Vou usar a minha tinta. Lembra de cor fria e cor quente? Então a gente tem o quê aqui? Cor fria ou cor quente, Anderson? Cor quente, não é isso? E o que seria cor fria? Ó, essas duas aqui. E a gente sabe também que a gente pode fazer o quê? Misturar as cores, não é isso? Para poder dar origem a outras cores. Isso que, inclusive, a Tró também mostrou para vocês, né? Que na tampinha da tinta vinha tudo isso bem explicadinha. Já botei aqui, né? O meu papel toalha do lado. Eu vou começar a pintar o meu cachorrinho. Vou começar com o vermelho. Vou pintar o quê? Vou pintar essas áreas aqui primeiro, ó. Depois eu pinto o cachorro dele. Eu ia falando se você está gostando da cor, viu, Anderson? Depois a gente faz o acabamento, viu, gente? A gente volta passando no piloto preto. Botem alguma coisa embaixo da sua obra de arte também para não sujar a mesa, como a gente está fazendo aqui. Tá? E vai pintando, ó. Então, eu não tenho pincel. O que é que eu faço? Eu uso uma, o dedinho. Uso um contornetezinho se eu tiver. Mas eu posso usar o dedinho se eu tiver a tinta. Se eu não tiver a tinta, eu uso o quê? Lápis de cor. Ó. Vamos pintar mais uma aqui. Essa parte aqui de cima, ó. Vai ser difícil porque tem esse cantinho aqui, ó. Com cuidado. Vai ficando bem legal, bem bacana. Agora, eu vou aproveitar que o meu pincel, ele já está sujo. Não é isso de amarelo? Vou até botar aqui em cima, ó. E vou fazer o quê agora? Amarelo com vermelho dá o quê, gente? Ó. Laranja. Ó, a Pró já colocou aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Vou pegar um pouquinho aqui do vermelho. E, ó. Deixa eu botar aqui pra frente pra vocês verem, ó. Misturando, né? E vai dar o quê? Um laranja. Olha só. Laranja. E a gente pode pintar esse quadrinho aqui, ó. De laranja. Viu? Quanto mais vermelho eu coloco, né? Mais forte vai ficar o quê? O meu laranja. Se eu coloco só um pouquinho de amarelo, o que que acontece? Vai ficando o quê? Mais claro. Não é isso? Ó. Vou pintar outro quadrinho aqui. Que outro quadrinho eu posso pintar? Eu vou pintar o miolinho aqui, ó. E tem o miolinho do meu laço. Tá? Vou pintar esse aqui também. Tá perto, mas não tem nada, não. E agora eu posso usar o quê? Vou lavar meu pincel, tá? E posso usar o quê? Ó, pronto. Vou utilizar aqui, hein? Vou usar cores frias. Vou usar uma outra cor aqui. Azul. Né? Vou pintar de azul aqui agora. Tá esse aqui de azul. Tá? O pessoal aqui do estúdio vai amar quando receber a sala e eu ter sujado essa mesa inteira. Ó, pintei mais um de azul. Posso utilizar aqui agora, ó. O verde. Isso? Vou fazer o seguinte. Esse verde aqui, eu vou colocar branco pra ficar bem clarinho, né? Porque tá tudo muito escuro. A Pro quer uma coisa mais clara. Vou colocar. Pronto. Olha só. A Pro botou aqui, né? Tinta branca, tá vendo? Junto com a verde. Vai dar uma misturadinha aqui, hein? E ficou o quê, ó? Um verde, um pouquinho o quê? Mais claro. Não é isso? Ó. E vou pintar aqui. Vou aproveitar aqui e vou pintar as orelhas do meu cachorro com esse verde. Gostei. Ah, dele é tudo colorido, a minha também vai ser. E... Isso? Pronto. Vou pintar mais um quadrinho aqui de verde. Um que não pegue na orelha. Vou pintar esse aqui de verde, ó. Pronto. Vamos agora utilizar a cor amarela. Vou começar a pintar o meu cachorro agora de amarela. A bochecha dele de amarela vai ficar legal. Mas aí a gente tem um problema aqui. Né? Que já tem essas pintinhas. A senhora não lavou o pincel. Ai, Pronto. Como que a senhora não lava o pincel? Olha, a Anderson tá me chamando de desatenta. E vou pintar esse quadrinho aqui de amarelo também. Vou pintar que o meu pincel já tá sujo de amarelo e vou pintar. Ó. Vou pintar mais um aqui de amarelo. Esse aqui da lateral, ó. Que cor a gente pode pintar aí agora? Lilás? Fazer um lilásinho, né? Olhando aqui na caixinha, lilás é o quê? Azul e vermelho. Olha lilás. Vamos botar aí um pouquinho azul que é pra não ficar roxo e a gente quer lilás. Então, ó. Vamos aqui na junção, ó. Vermelho. E um pouquinho só de azul. Eu vou colocar só um pouquinho, ó. Pra gente ver como é que vai ficar. Ficou mais marrom isso aqui, né? É porque ficou muito vermelho. Vou botar mais azul. Ficou, né? Ficou escuro. Aqui ficou roxo. Ficou roxo, Anderson. Mas se eu quero lilásinho, o que eu posso fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais de azul. Certo? E vou colocar... Branco. E vai dar certo. Tá? Cadê o branco? Olha quanta experiência de cores que estamos fazendo aqui. Ó, tá vendo? Tá vendo, Anderson? Aí, ó. Ó. Ficou roxo, mas claro, né? Ficou lilásinho. Vai ser com roxinho. Vou pintar aqui agora. Inclusive, eu posso... Deixa eu ver o que que acontece aqui. Se faz alguma cor nova. Porque também existem as cores terciárias, né? As secundárias. E existem as terciárias também. Vou pintar o que aqui agora? Vou pintar o nariz dessa cor. Ficou marro aqui agora. Misturei laranja. Tá ficando bonitinho, meu desenho. Vamos lá. Falta agora só o laço. Vou pintar o laço de... Vermelho... E branco. Ó, o que que a Tô tá fazendo aqui? Deixa eu guardar as tampinhas, ó. Vermelho e branco. Pra ver se a gente consegue um rosinho, ó. Ficou bem clarinho, tá vendo? Vamos pintar o lacinho agora, ó. Pintar essa parte aqui de rosa. Amo rosa. Melhor cor. Pronto. E vou pintar essa corzinha aqui também, peraí. E a língua, a gente pode pintar ela de que cor? Preta? Preta, né? Vou pintar de preto. Cabeça, né? É, eu vou pintar de preto. Preto, 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 preto. Pronto. E aí, no meu desenho aqui, né? A gente sabe. A prova, enquanto ela vai guardando aqui a tinta, ela vai conversando com vocês. Nessa mistura de cores, ficaram várias combinações aqui. E a gente não usou a tinta toda. E aí, a gente pode fazer assim, como o Romero Brito faz lá nas imagens dele. Fazer outras estampas, pingar umas bolinhas, não é isso? Fazer várias combinações. Deixa eu botar um pouquinho de amarelo aqui. O Anderson disse, opa, ela tá tão bonitinha assim, não mexe não. Vamos fazer, ele faz e a gente faz também, Anderson. Porque se a Ana Maria tá já com medo de a gente tomar o lugar dela, o Romero Brito também tem que ficar com medo lá, na Flórida, onde ele mora. Vamos lá. Aqui, né? O que sobrou de tinta, que a própria foi misturando. E agora a gente vai fazer umas combinações aqui. Vou pegar o branco, esse verdinho aqui, ó. Ó, que delicadeza eu tô fazendo, gente. Girando o pincel. Mas você pode só pingar também, tá? Se quiser, só pinga assim, ó. Ó, tá vendo? E faz a bolinha do mesmo jeito. Ó, tá vendo? A gente tem qual aqui agora? O amarelinho, o amarelinho. Vamos pingar o amarelo aqui, ó. Vamos fazer umas linhas aqui com o amarelo, ó. Ficou bem uma linha, não, mas... Pronto. Mais um. Ah, agora eu poderia ter feito só assim, ó. Aqui também tem espaço. E vamos lá. Tem o palpincel, que é importante. Aqui, esses dois aqui. Ficou até parecendo a bandeira dos Estados Unidos, Anderson. O que você quer que eu faça agora? Só pontinho assim. Vou fazer só pontinho assim. Com mais escura agora. Vou pegar uma cor mais escura. E dessa cor mais escura eu vou fazer o quê? Pracinho, só. Qual a outra cor que eu tenho aqui disponível? Esse vermelho aqui. E aí você pode o quê? Enfeitando, né? A sua tela, como você quiser. A da Pro aqui, ó. Ficou legal. Ficou legal, Anderson? Vou te dar pra você botar na boca da sua casa, tá? Pronto. E aqui está a nossa tela aí, inspirada em quem? Em Romero Brito. Calma aí, que a Pro vai arrumar tudo isso aqui, tá? Vai limpar a mesa pra poder se despedir de você. E aí, tá? A outra mágica vai acontecer aqui. Aguenta a mão aí. Voltamos, né? A mágica, enfim, aconteceu. Voltamos para o nosso estúdio normal. E aí, o que acharam da minha obra de arte? A Pro depois vai voltar ali, né? Com o piloto, cobrindo todas as partes que ela acabou sujando ali, né? Que deveriam ser pretas. E ela acabou sujando com a tinta. Depois a Pro mostra aqui na nossa próxima aula de linguagens como é que ficou. Tá? E encerramos aí mais uma aula. Nossa! Aí o quê? Para encerrar. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Praticam isolamento social. O distanciamento social, se possível for. Para que em breve possamos todos, né? Estarmos aí juntinhos mais uma vez. Um beijo aí de Promaria e de Anderson para vocês.